Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso hotel na Toscana, mais precisamente em Florença, terra de girassóis, terra do vinho, do azeite, de oliveiras. A gente vai mostrar hoje pra vocês qual que é o hotel que a gente tá hospedado aqui em Florença. Fica no centro da cidade, porém um pouquinho mais distante do centro histórico. A gente vai ter alguns pontos pra conversar mais pra frente, mas antes não deixa de se inscrever no canal, dá o like, compartilhe e embarque nessa. Primeiramente, pra ficar hospedado nesse hotel, vale ressaltar que você vai se hospedar num antigo convento do século XIX. Por isso o hotel é antigo. Ele é antigo, é perceptível que o hotel em algumas áreas, alguns quartos já foram reformados, mas também é visível que ele é super limpinho e mega confortável. Pelo menos o quarto aqui que colocaram a gente não tem nada a reclamar. Vou mostrar pra vocês o banheiro, vamos lá. Aqui é a descarga, um pouco maior do que a gente tá acostumado. Ali o box, bem limpinho. É aquele tipo que o hotel simples, mas confortável e limpo, que é isso que a gente precisa. Aqui, olha que graça, ó. Tem shampoo, sabonete, lencinho, toca. Tem até uma esponja pra banho. Uma graça. Então o secador ele é meio diferente. É, o secador é um pouquinho diferente, eu ainda não testei. Acho que eu vou deixar quieto, né? Solta. Interfone, as toalhas, a cama extremamente espaçosa, confortável. Deixar um recadinho aqui de boas-vindas, algumas instruções, bem atenciosos. Aqui a gente deixou nesse cantinho as malas. Aqui também tem os gaveteiros, frigo bar, que a gente deixou trancadinho mesmo, porque é só uma noite que a gente vai ficar aqui. Então, tá até trancada, a gente não pediu pra destrancar. Tem algumas gavetas. Bastante lugar pra guardar as coisas. E aqui algumas recomendações também. Vale lembrar que o hotel não tem restaurante, tá? Existem alguns restaurantes aqui na Redondeza que faz a entrega aqui no seu quarto. Porém, esse hotel não tem restaurante. Ele só tem um bar, serve alguns drinks. E um outro opcional que ele oferece também é o Wi-Fi gratuito. Ele tem piscina e o café da manhã é incluso na diária também. Aqui é um guarda-roupa também, ó. Super espaçoso. Tem um espelho aí enorme. Ah, e detalhe, você chega no hotel, o hotel já é super cheiroso. Super cheiroso mesmo, aquele cheirinho gostoso de limpeza. É o que a gente fala, não precisa de luxo. Tem que ter limpeza e conforto. E aqui tem uma janela que tá de noite agora, mas amanhã a gente mostra a vista pra vocês do hotel. É bem bonita se der tempo. Tem um jardim, bem bonito. Era um convento do século XIX, como eu mostrei pra vocês. Então, é mais uma opção pra vocês se hospedarem aqui em Florença. E aí, achou o que do hotel? Tranquilo, pra passar uma noite tá ótimo. Gostei mais do que o hotel de Roma. Eu também. Se vocês não viram o hotel de Roma que a gente se hospedou, a gente vai deixar o link aqui pra vocês. Pra vocês darem uma olhada. Eu achei uma graça, todo arborizado, mesmo de noite, dá pra ver que ele é todo arborizado, todo fofinho. Gostei demais. Mesmo sendo um hotel mais antigo, a impressão que dá é que ele é um hotel mais bem cuidado. Sim. Tem um cuidado bem maior do que o hotel que nós ficamos lá. Muito fofo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica só aí duas observações. Eu acho que ele era um antigo convento do século XIX, mas o que pra mim, ele deixa ainda toda a história do hotel ainda mais charmoso. No meu caso, eu não me importo. Acho até mais fofinho o hotel com histórias, assim. A parte ruim mesmo, realmente, é que fica longe dos principais pontos turísticos aqui de Florença. É, a localização. Então, se você for vir pro hotel somente pra dormir mesmo, como a gente vai fazer, tranquilo. Agora, se você quer um hotel mais próximo, sair à noite, andar nas ruazinhas, talvez já pegue um pouquinho mais. Tá bom? Então, é isso. Não deixa de se inscrever no canal. A gente tá com uma playlist aí completinha da Europa. Compartilha com seu amigo também que tá pensando em fazer aí um Eurotrip. Se você tiver dúvidas, se você tiver dicas também, deixa aqui nos comentários. Segue a gente no Instagram. Segue a gente lá no Instagram. Muita coisa, às vezes não dá tempo da gente colocar aqui no YouTube, mas a gente coloca meio que os bastidores lá no Instagram. E a gente consegue conversar com vocês também, mandar áudio e ficar mais pertinho. Combinado? Embarque.nessa, tudo junto. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo destino. Veneza. Hum!